E aí, são 18. É, agora começou a ficar equilibrado agora. Começou a ter sentido. Agora vai. Bora. Vou virar, hein? Vira, cara. Vira essa porra. Tô virando. Virando. Virei. Caiu. Merda. Cara, um já deixou. Ô, mais um. Ai, que porra, não dá. Vagadão, não dá. O doido caiu. Tem ruminação. Ó, caralho, olha o doido aí. Tô bom. Torei, cara. Tô caralho, não dá. O doido caiu. Tô virando. Tá virando? Tô virando. Tô virando. O que é isso que eu falo, meu Deus, tiro o céu. Olha o Trangariano aí. Olha pra isso, eu tô vendo que eu transitei minha maleta. Não vai, mano. Pô, Trangariano, tô em mal. O que é, aquela torre que é nossa? É nossa, pô, é lembrazão. O que é isso que eu falo? Vixe, eu tô com o clima, malandro. Sai, maleta. Não dá. Levanta, levanta. Boa, boa. Nossa. Valeu, pessoal, deixa o seu follow aí, deixa o seu like. Até a próxima, valeu, pessoal. Fui!